É isso, M-A-G-I-M-I, subsecretário de Educação Superior de Macaé. Márcio, você estava me contando, você está completamente envolvido no processo de confecção desse livro, você estava me contando como que surgiu essa ideia, esse desejo, né? Esse desejo é uma inquietação do prefeito, o doutor Aloysio, que queria contar para Macaé e para o norte-fluminense, de modo geral, o que aconteceu nesse recorte de tempo de 2012 até 2018 fruto dessa crise do petróleo, né? Quais são os paradigmas que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora e usando essa história desse recorte de 2012 até 2018 para enfrentar novos desafios, novos crescimentos, novas ações que sejam politicamente viáveis, economicamente estáveis e, principalmente, que construam um caminho mais sólido para a região como um todo. E, no caso, as universidades foram envolvidas justamente porque a única coisa que foi no sentido contrário, digamos assim, disso, né? Enquanto tudo estava retrocedendo, como você estava dizendo, a educação foi o que foi para frente, justamente porque as pessoas estavam meio que correndo atrás do prejuízo, tentando se especializar para não ficar para trás. Perfeito, Fernando. Foi isso mesmo. Nesse caminho de 2012 até 2018, o que a gente percebeu é que houve uma demanda muito grande por educação em nível superior, por qualificação profissional. Essa qualificação profissional, o Norte Fluminense tem uma capacidade de absorver bastante grande porque tem aqui várias instituições de ensino superior. Em Macaé, em particular, são seis instituições públicas de ensino superior que acarretam um quantitativo de alunos hoje de cerca de 8 mil, 9 mil alunos, o que é um quantitativo bastante significativo. Se a gente considerar também as instituições privadas, a gente tem 17 mil pessoas nesse universo. Então, esse cenário e esse recorte de tempo somado a essa necessidade de qualificação profissional mostrou que escrever um livro que contasse essa história, que mostrasse para o Macaense, que mostrasse para o Carioca, para o Fluminense, no modo geral, o que é essa vivência e como essa vivência pode ser superada, por isso que chama do caos ao conhecimento, de uma desordenação para uma ordenação e a ordenação vindo através do conhecimento, como a gente faz isso? Como a gente constrói esse caminho? E a fórmula está aqui, está aqui em Macaé. Em Macaé, a gente conseguiu viver isso de uma maneira bastante pungente com as universidades crescendo, criando cursos de pós-graduação e recebendo cada vez mais alunos e pesquisas em alto nível. Maravilha. Ótimo, Mar. Obrigada.